E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá espetacular, galera, é a nova série do canal Olimpíadas Clash Royale, vamos misturar UFC Pô, vai ser muito fera, muito massa, eu conto com o apoio de todos vocês Deixa aquele like pra fortalecer, galera Se inscreve no canal, você que não é inscrito Compartilha o vídeo, divulga no Zap, no Face, no Twitch, onde puder Eu também quero agradecer de coração meu camarada, meu parceiro Pablo Que editou esse vídeo, perdeu várias horas, vários dias upando não, galera Editando o vídeo, pra deixar o vídeo com essa qualidade que ficou muito top A edição foi fera, vou deixar o canal dele na descrição Passa lá, se inscreve no canal dele, galera Dá essa moral, bota a hashtag Tubarão, beleza? Quero agradecer também meu camarada Matheus, que edita meus vídeos Sempre quando eu preciso dele, ele tá editando Também no YouTube, vou deixar na descrição do vídeo o canal dele Se inscreve aí, beleza? Conta o apoio de vocês Mas vamos ao vídeo! A gente vê quem vai passar pra próxima fase Pra chegar na grande final e fazer a história Vamos lá, tá vindo os golems por ali E tá botando o príncipe pela direita, tá botando a príncisa pela esquerda Olha isso, o príncipe já começou batendo, tá levando a vantagem o príncipe A príncisa tá indo com tudo Olha isso, a raca da pelo gole, o príncipe tá levando a grande vantagem Tá batendo muito mais força, sendo muito mais rápida a príncisa E olha isso, parece que não vai dar Parece que vai ser um chocolate essa batalha O príncipe foi com tudo e a vitória é muito fácil FLAWLESS FITORI Na esquerda nós temos o príncipe E na direita nós temos o príncipe das trevas Vai ser um duelo dos irmãos E vamos ver qual é o mais forte, qual é o mais poderoso Que vai passar pra próxima fase Vamos lá, galera Vamos acompanhar essa batalha E vamos torcer E faz a porta pra os dois na arena O príncipe das trevas começou a bater ali O príncipe tá levando a certa vantagem aqui no canto esquerdo Olha isso, o príncipe das trevas correndo atrás do prejuízo Mas tá levando a certa vantagem o príncipe Tá batendo muito mais forte O príncipe da trevas tá tentando chegar Mas não dá, olha isso, galera O príncipe normal Que é o grande vencedor dessa batalha insana Batalha do século Round 2 Choose your destiny Flawless victory Voyage Mago E na direita nós temos o Mago Elétrico Façam as apostas O duelo vai tentando Vai ser um duelo que vai marcar Pra ver qual é o mago mais forte Que vai passar pra próxima fase O Mago Elétrico já começou com tudo Tá vindo o Mago Normal ali Pela esquerda Olha isso O Mago Normal tá certo Com a certa vantagem Tá insana a batalha Tá muito louca Olha isso Pelas barbas do profeta O Mago de Fogo tá levando a certa vantagem O Mago Elétrico tá tentando buscar o prejuízo O Mago de Fogo vai ganhar E o Mago de Fogo é o grande vencedor E passou pra próxima fase O Mago de Fogo Do lado esquerdo nós temos a Valkyria Com o seu famoso Machado E do lado direito o Executor também Com o seu Machado que vai e volta Vamos ver Passam as apostas E vamos ver quem vai passar pra próxima fase Que esse duelo vai ser louco Muito massa Olha isso Já tá vindo Eles vão botar A Valkyria tá botando na tela Já começou a bater Tá os dois igual Tá uma ligeira vantagem aqui pro Executor A Valkyria tá buscando prejuízo Tá partindo com tudo pra cima do gole E agora Executor Com aquele Machado que vai e volta Deu no dano duplo Tá demais Tá ensinando essa batalha Mas parece que o Executor tá levando a certa vantagem Olha isso galera Vai dar Executor Vai dar Executor Executor Na próxima fase Flawless victory Choose your destiny Flawless victory Do lado esquerdo Do lado esquerdo nós temos a princesa E do lado direito nós temos o Mago de Gelo É um duelo de carta lendária Vamos ver quem vai levar a vantagem Que vai partir pra próxima fase E a batalha vai ser louca Vai ser muito top Já já eles vão entrar na arena Com tudo pra ver quem vai passar E quem vai se consagrar O grande vendedor Já começou com tudo O Mago de Gelo Na direita E a princesa aqui na esquerda Vamos ver a princesa com um pouquinho de vantagem O Mago de Gelo tá batendo um pouco lento Tá segurando o gole Olha isso a princesa Tá sendo arrastada pelo gole E essa burrita a princesa Tá levando a vantagem Parece que a princesa vai levar O gole tá buscando prejuízo ali Mas não vai dar Tá indo princesa com tudo Olha isso que entrando A princesa passou Pra próxima fase Muito linda a vitória da princesa Deixa eu aproveitar Destino Flawless Victory Choose your destiny Flawless Victory Foi Do lado esquerdo nós temos a princesa E do lado direito nós temos o príncipe Os dois classificados e vamos ver como vai funcionar Essa batalha qual vai ser a carta que vai dar uma oddão Em cima do golem Pra gente ver quem vai passar pra próxima fase Pra chegar na grande final e fazer a história Vamos lá, tá vindo os golem por ali E tá brotando o príncipe pela direita, já brotando a princesa pela esquerda Olha isso, o príncipe já começou batendo, tá levando a vantagem O príncipe, a princesa tá indo com tudo Olha isso sendo arracada pelo golem, o príncipe tá levando a grande vantagem Tá batendo muito mais forte, tá sendo muito mais rápida a princesa E olha isso, parece que não vai dar Parece que vai ser um chocolate essa batalha O príncipe foi com tudo e a vitória muito fácil Do príncipe Que se classificou pra próxima fase A grande final E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.